Gente, tudo bem? Gente, hoje é segunda-feira, eu vou iniciar mais um videozinho de organização pra vocês, rapidinho. Já é de noite, de noite, bem de noite. Deixa eu mostrar lá fora pra vocês. E, gente, eu fiz festa ontem aqui. Ó. De noite. E a gente fez festa ontem, e a casa está uma muvuca. Aí, de manhã não deu pra me limpar, que eu tive que sair. O José teve fisioterapia hoje, segunda-feira. As aulas já começaram, mas eles não foram hoje. E o José já não vai dia de segunda mesmo. E aí, a casa ficou uma bagunça, as meninas lavaram algumas luças. Mas, quando teve uma festa, a gente tinha mais coisas pra lavar. E, como é que fala? Meu marido tá de folga hoje. Só que ele deu uma saídinha. Ele foi levar outro casal de amigos nossos no mercado pra fazer compra. Porque eles vão ter carro. Aí, de vez em quando, meu marido leva. E aí, eu vou dar um tapa aqui na casa, gente. Porque a situação tá crítica. Eu já varri todo o quintal. Eu já tirei tudo que tinha de tirar. Já coloquei no saco pra jogar no lixo amanhã. Mas, a casa aqui em si não deu. Eu já fui na fisioterapia. A gente levou... Não levantamos tarde. Acordamos hoje umas sete, pouquinho, oito horas. Meu celular todos os dias desperta. Dependendo do que eu for fazer, oito horas. Dependendo com as crianças, desperta seis e vinte, seis horas. E aí, tá uma baguncinha aqui. Mas, a gente tomou café tarde. A gente ficou enrolando, enrolando. Porque a gente foi dormir... Era... Eu acho que era mais de meia-noite. Acho que mais de meia-noite ontem. E... Como é que fala? Tem que arrumar aqui, né? E aí, a gente acabou tomando café. E já saindo pra fisioterapia. Depois da fisioterapia, a gente voltou. Pegamos a cadeirinha do José. Levamos lá na creche, onde ele estuda. Pra ficar lá. E... Como é que fala? Depois a gente teve aqui no serviço do meu marido. Aí, depois voltamos. Aí, depois eu deitei pra descansar um pouquinho. E, no fim, você não acaba dormindo. Não consegue dormir. Dona Júlia dormiu. José cochilou só um pouquinho só. Dona Júlia acordou agora. Põe o sacrifício. Olha a cara da pessoa. Enxada ali. Cadê o José? Olha eu lá, gente. Eu tô aprontando lá. Olha. É? Eu tô aprontando mesmo. Oi. Oi, tia. Tá entendido com a fralda dele. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá a situação. Tio. Tio. Tá, eu tenho que tocar lençol porque as crianças estavam brincando lá fora. E eles ficavam entrando aqui. Tá? Então, eu vou logo, vou aproveitar que o meu marido saiu. Aí, eu ainda vou contar o remédio do José. Depois, contar o remédio do José. Primeiro, eu vou fazer o quê? Vou colocar o macarrão na papinha do José. Vou colocando pra cozinhar. E aí, eu vou contar o remédio do José. Vou dar o remédio do José. Correr pra lavar a louça. E correr pra limpar aqui. Tá? Então, vamos, 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 vamos que eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Tá? Até já, já. Eu gravo mais pra vocês. Mas, antes, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui. O chão do meu marido está aqui. Eu tenho que trocar porque as crianças tiraram ontem e ficaram arrastando no chão. O lençol. Aí, aqui a cama. Eu também vou trocar aqui. Também a situação. Só sai o lençol da parte da Júlia. Só. Aí, o berço do José também eu vou trocar, ó. Aqui. Que eu forro e coloquei esse cobertorzinho, sabe? E aí, eu vou forrar também. Ontem, o gordinho, o gordinho, o meu marido pegou pra emprestar pra minha amiga, a filha dela, enrolar com esse. Mas, eu morro de ciúmes desses cobertor, entendeu? Então, eu, a Júlia ficou brincando com ela, com ele arrastando no chão. E aí, eu vou lavar tudo. Aqui, ó. Bagunça, sujeira, sujeira, bagunça. Essa da dona Júlia, Júlia Bambolê. Aqui. A cadeirinha do José que a gente foi buscar na creche. Como a gente levou a outra de rodas, aí eu peguei essa daqui e trouxe pra casa. Tá? Oi, amor. A baguncinha aqui. Tem roupa, fralda ali jogada. Roupa que é pra passar ali, que eu guardei ali por causa da muvuca ontem. Tem uma nenu usando ali o banheiro. E aqui tem um pouco de louça, ó. Tá? Aqui comida, chão, tudo sujo também. Vou trocar esse lençol aqui também. E é isso. Vamos que vamos que tem muita coisa pra fazer, gente. O banheiro tá sujo também. Tem que lavar, né? Porque veio muito homem e muita mulher. Então, precisa lavar, né? Eu tenho um filho em casa, criança. Então, precisa lavar. Então, até já, já. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, irmão. A mamãe tira a unha sozinha. Ei, ei, ei. Peraí. Peraí. Olha os cachorrinhos aqui. Peraí. 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 Terminei aqui, ó Deixa eu trancar minha porta Meu marido acabou de chegar E aí, ó Passei só o pano no chão Ainda tá úmido, ó Passei pano no chão Tá ali E eu vou Agora eu vou pra cozinha Terminar lá E aí depois eu mostro pra vocês Tá? Porque como eu já limpei o quarto Ele vai ficar aqui no quarto E aí como ele vai ficar no quarto Eu já tô mostrando o quarto pra vocês E agora eu vou pro banheiro e pra cozinha Tá bom? Até já já Tchau, tchau 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 Gente, já é de manhã São seis e meia da manhã Não deu pra mim gravar ontem pra vocês Porque a hora que eu terminei tudo Porque a hora que eu terminei tudo, tudo, tudo Já tava todo mundo dormindo Só tinha eu acordada E eu precisava limpar a casa da montanha E não consegui gravar pra vocês O final do vídeo O do vídeo, tipo Tchau pra vocês, né Então agora já são seis e meia Então agora já são seis e meia Acabei de levantar pra arrumar as crianças Já acordei elas Agora tô esquentando o leite pra dar café Café, tipo Dou leite pra Júlia E dou café pro José Que ele não toma café na creche Tá? E vim dar tchau pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Desculpem não ter postado esses dias Mas como eu falei É... Eu estava sem internet De verdade E eu sem internet Eu fico muito triste Muito triste mesmo Porque praticamente pra mim trabalhar Tipo, eu preciso de internet Pra... Com WhatsApp, sabe Então... É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece do like Se inscrever no canal Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo Tá bom? Beijo, tchau E até o próximo vídeo